Música 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 O governo do estado indicou o município de Charqueadas na região metropolitana para sediar o Presídio Federal de Segurança Máxima que será construído no Rio Grande do Sul em até um ano O anúncio foi feito durante cerimônia no pátio da Secretaria da Segurança Pública que contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do ministro da Justiça e Segurança Pública Osmar Serralho, entre outras autoridades Quando nós escolhemos o local o escolhemos porque dentro da nossa avaliação com o secretário Schirmer e com a sua equipe era o local mais adequado e mais próprio e o que mais, vamos dizer, se adequava para este momento porque a conquista de um Presídio Federal no Rio Grande do Sul ela é muito importante foi o próprio presidente que anunciou quando esteve aqui na entrega das ambulâncias em Esteio ou na Expo Inter mas queremos deixar claro também que não vai faltar a avaliação do Ministério da Justiça e de outros organismos para saber se realmente a posição que nós colocamos esteja aí No evento também foram entregues pelo governo federal 30 viaturas para as vinculadas da Secretaria da Segurança Pública como Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, IGP e Corpo de Bombeiros 10 veículos da Brigada Militar que foram consertados em uma parceria com a iniciativa privada também foram entregues O primeiro estado que eu compareço como ministro é até uma razão muito específica porque nós sabemos que em primeiro lugar nós estamos depositando confiança e voltando aos olhos para quem enfrenta tantas dificuldades na recondução, no rearranjo do estado como nosso governador e que destemidamente sabe que a despeito de às vezes não ter, não encontrar a compreensão devida sabe que está escrevendo uma página na história que com o tempo a sociedade vai reconhecer quão importante foi ter tomado as providências, as decisões que às vezes me lindram alguém mas que com certeza ao final terá o reconhecimento da sociedade rio-grandense As autoridades ainda vistoriaram as obras da nova sede do Instituto Geral de Perícias que ficará ao lado da Secretaria da Segurança Pública O investimento chega a 29 milhões de reais com recursos federais e estaduais O investimento chega a 29 milhões de reais